E aí galera, beleza? Bem exatamente de onde paramos, a mesma PT. Outra vez! Então vamos começar o Ard aqui, mano, daquele jeito, galera. Eita, Adria, doido. A Adria morreu. Mas já vou mostrar pra vocês aqui o que que dropa, agora sim, dropa os acessórios. Eu mostrei na outra live, no outro vídeo passado, né, pessoal? Dropa os equipamentos, na verdade, né? As armaduras. As outras coisinhas aí, né? Já aqui já dropa a 60. Não sei se nós vamos conseguir donar, nós vamos tentar, mano, que é difícil. Nível recomendado 29, precisa de 3.500 de os Piratas Albatrox. Temos o que conseguimos lá na Primavera. É que tá dropando equipamento que vale 300k, mano. É muito ouro, né? 300, 400k. Enfim, nós já vamos começar aqui, estamos com a galera do Discord. Manda um salve aí, galera! Uhul! Salve aí, galera! Fala, galera! E aí, tudo beleza? Faz um vídeo aí, valeu! Mais um vídeo aqui com o Adria, Josias, o Flywold e o Eld, que vai tancar pra nós aqui. Tamo junto! Tô no meio de Genal mesmo, né? Vamos ver se vai dar certo. Vai dar! Não vai dar não. Não sei! Vamos lá, galera! Vamos iniciar aqui, vamos iniciar! Vamos ver qual vai ser a primeira impressão aqui. Não foi mal. Demandador. Relaxa, relaxa. Cancela todos. Castor, todo mundo aí. Castor na barra. Eu vou virar o Lucão aqui, mano. Caralho, vou usar um pet que cura. E aí, olha aí, mano. Eita, entramos. Oh, parece a Cupinzeiro, mano. Já dei isso. Preguiça. Tem que matar aquele Kazoo. Tá em cima ali, ó. Kazoo? Eita, eu ataquei esse aqui, sem querer. Meu Deus! Segura aí, velho. Ajuda! Ele não tá te batendo, não, né? Não, tá não. Olha aí, ó. Vou matar ele. Valeu, Josias. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Me salvou a minha vida. Olha isso aí. O que é que bate, o que é que não bate. Eita, olha, abriu ali um poço, mano. Sim. Vamos entrar aqui. Mesmo esquema. Mesmo esquema. Não mata a barata. Beleza. Tô escutando barulho de ferro andando aqui, mano. Meu Deus do céu. Tem algum bicho... Ai! Não! Todo dia tu matou a barata, né? E atacou a outra ali, ó. Puta merda, sem querer. Essas outras baratas aí, como é que fica? Mata ou não mata? Aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Mata a puta. Tá descendo aqui. Eu vou morrer. Caraca, doido. Foi eu que fiz a merda, galera. Foi mal. Tem que ser o chave. Ai, ninguém morreu ainda. Tá tão vivo. Tão safe. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Essa barata branca aí não mata. Não mata essa barata. Não, foi sem querer, Dani. Na moral, foi sem querer. Tinha duas, eu cliquei. E a praga veio. E essas três que nasceram aí? Você matou ou nasceu três? Né? Ainda bem que ninguém morreu. É o que eu usei skill e área também, Dani. Não vou usar mais. Tô indo. Olha, mano. Olha o boss. Caraca, doido. Ah, já chegamos no boss. Pronto, acabou. Mano, olha esse boss, cara. Caralho, ele é lindo, né? Tem que chamar os robôs aí, mano. Ei, passa a cala aí. Mata aqui, ó. Mata esses móveis aí. Qual? Os vermelhos? Não, o casulo. O casulo. O vermelho tem siminho. Tá. O casulo tá morto. Aí, olha. A barata não ataca. Nossa, a barata vermelha ele mata. A barata vermelha? A gigante, né? Mensageiro. Vermelho é isso. Pronto. Morreu. Ah, quando mata o casulo, pode atacar os móveis vermelhos, né? Isso. Usei a bola de água, você que ia atacar. A barata tá batendo em alguém aí. Tá batendo no Adria. Olha lá, mas ela... Eu tô curando o Adria, mano. Ela não chamou ninguém. E agora, esquerda ou direita? Mas não passa. Não passa, não passa. Espera o... Ixi, meu Deus do céu. Mas o negócio é feio, mano. E a barata vai vir alguém, meu Deus. Pode ir. Pode ir. Daí, quem ele focar primeiro, ele vai ficar até matar, entendeu? Ah, qual? Qual mob vermelho? Esse mob vermelho aqui, ó. Ele não consegue agrar ele. Não consegue jogar o agro. Ah, tá. É porque não tem alvo ainda, né? Ah, desculpa aqui. Fica aqui, ó. Vai, vai. Não tem alvo ainda, entendi. Fica bem aqui onde a gente tá. Posso curar? Não. Não cura. Não cura? Ah, eu não agro, né? Tá certo. Eu tô aqui, mano. Tô com bug. Eu tô com bug. Eu tô aqui perto de vocês. Não, fica cá em cima. É bem nessa área. Não tem mais por onde ser bug. Mas como assim, mano? E agora, o que que a gente faz? Porque daí, se a gente ficar bem no cantinho, a aranha passa sem ver. Ah, tinha que ter me falado, mano. Que ela era pra passar sem ver. Eu posso curar? Eu quero curar. Eita, Adria, doido. Ah, Adria, morreu. Meu Deus do céu. O que é que tem que fazer? Eu não sei. Volta aqui, fica aqui. Tem todo mundo aqui. Aí. Entendeu? Fazer uma oração aqui, galera. Ai, nossa, que está no céu. Eu via como saia a animada por uma torrentes de glória. Outra, tem alguém me atacando. Tem ninguém me atacando, não. Tem, mano? O mob vermelho está atacando. Vai morrer. Ai, meu Deus. Ah, tem uma máfia aqui que a aranha passa sem ver, né? Só não perder a calma. Sem afobação. O que é que você vai fazer agora? Espera. Sem afobação. Pode estar o pau quebrando. Você vai fazer tudo com calma. Aí. Não, eu vacilei. Eu não fiquei em cima mesmo. Estava bem ali do ladinho, sabe? Eu não fico em cima. O healer não fica em cima. Porque é pior quando fica em cima para curar, tá entendendo? Depois que passar essa aranha amarela aí, pode subir, tá? Aranha amarela, passou. Um, dois, três e foi. E o bicho está atacando eu aqui. Eu sou o tanque agora. Eita, de acha o tanque de bicho ali? Caraca, velho. Ataca ninguém, não. Só o Cazu, né? Mata só o Cazu. E agora mata todo mundo. Agora mata esse mobzinho aqui. Vermelho. Eu ataquei o outro sem querer aí. É para matar o azul também, pô. O mob azul também é para atacar. Ah, tá. Esse aí que a gente está matando agora. O peixe-diabo. Satanás. Corre, Satanás. Ah, sumiu. Sumiu as outras aranhas lá. Legal. Não vai cometer erro agora nessa outra, não. Porque agora é para tal, né? Pode deixar, Chef. Porra! O Adria morreu porque ele foi para ali. Ou ele salvou a gente, né? Sabemos. Vocês falaram antes do motivo de a gente ficar no cantinho ali. Verdade. É, tem que... É para deixar passar, né? Ou o Adria morreu ou ele salvou a gente. Você dá a live aqui porque eu não faço isso desse jeito que ninguém deve fazer aqui. Pode passar aí. É, vem todo mundo. Tenta passar rápido aqui para o canto de baixo aqui, desse lado. Está sumonando igual a gruta, né, bicho? Para onde? Vai dar tempo, mano. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Vai me ver, me viu. Mata, mata. Eu vou só me curar, não vou nem atacar. Onde é, véi? Aqui onde eu estou, Fly? Aí, beleza. Só duas aranhas me viu. Beleza. Aí, Fly, ou é aqui onde eu estou? É aqui, é aqui. Aqui, tanto faz. Aqui, tanto faz. Agora eu entendi. Agora eu entendi. É o Chico. Passou a amarela, pateou, passou. Boa, zero meio. Agora ataca o vermelho. Homem todo usado. Também, o meu fuzil. O meu fuzil é muito fácil. Agora é só descer aqui. Não vou nem falar isso, que eu quero ver quando a gente matar o boss, eu vou dizer que é fácil. Olha, não me sigam. Não me sigam. Eu vou puxar os maus que estão aqui, eu sei só que está com o Cazula de longe. Tá bom. O Rude já matou esse Cazula. Eu não consigo fazer nada. Estou fazendo nada. Eu curo? Eu curo? Não, não. Aqui não preciso curar, não. Tá bom, então. Estou passeando. Olha, mano, que o Adrian. Bicho, o Adrian. Ele não nada, não. Ele veio e foi de catraia, mano. Você está aqui. Bicho, é rápido, mano. Achando que nós é pouca merda, mas é muita bosta. Agora tem que caçar os Cazulos. Nessa área aqui, eles nascem aleatórios. O Lover Spawn deles. Ah, então bora. Mata aí o casulo do alien. Tudo alien, mata. Eita, eu não vi, a edição viu, a edição não vai deixar passar. Eita, eu curei. Pera aí gente, deixa eu sair do stun que tem que ir ali na direita ainda. Pega a voadeira aí de novo, Adri. Tapeca pra cá. Relaxa, relaxa. O Ed, o Ed, bateu na aranha também ou foi por causa do Adam? Não, foi por causa do Adam, que aí o Adri... Ah, eu acho melhor a gente seguir o Flywood. Pode matar esse daqui? Não, eu vou atacar o que ele atacar aqui agora. Rapucinho, rapucinho. Não, o Eld eu não quero nem saber mais dele, que o meu negócio agora é o Flywood aqui. Pura aqui na minha mão mano, bora junto. Tô nem aí se eu pegar coronavírus. E aí Dan, o nosso tanque é da conta da parada aqui? Não sei. Tem que ver esse vídeo aqui. É, salve o Samu Krell. Pra tu ter ideia, é tão fácil que eu fiz em 3 pessoas mano. A VW que eu fiz primeira vez. Por que eu não posso atacar esse bicho? Olha que legal eu vi. Não tô conseguindo. Olha lá. É que eu ataquei. Meu Deus. Agora sobe. Ali a gente já sobe no boss, né? Não. Não, não. Desce. Já vamos subir pro boss. Vai nascer uns casulos. Vai nascer uns casulos aqui no boss. Vocês fiquem atentos pra matar. Olha aí o boss tem uma armadura de mid to do. Vale. É Leviathan. É Leviathan o nome dele. Olha é mesmo. Caraca. Vai Jesus, ataca. Tá com medo do boss. Cadê? Olha o Adrien. Chegou na voadeira ali ó. E ele vai ficar só ali ó. Olha o casulo aqui ó. Pode pegar o baú daí. Vou dropar aí a bota de range aqui agora. Vai vendo. Segue a call. Segue a call. Eu clico no negócio aqui pra atacar. Passo 2 segundos tentando atacar. O flyword ataca. Já matou com o boss. Já matou. Aí o boss morre e fica fazendo barulho mano. Que diabo é isso? Pega o vinho eu dropei. Oh o drop. Dropei o catalisador comum. Cadê o Adrien rapaz com a a catraia dele? Ali chegou. É. Tá rápido menino. Foi esse aí dropar seria bom irmão. Cadê? Vamos ver aqui ó. Dano. Cura. Porte de Guild aqui. Pontos de Guild aqui. Ponto de Guild da 550 ó. 480 homens peixe 60 bom pessoal então é isso né vamos finalizar o vídeo aqui muito legal muito legal só te dar uma não sei se não vamos continuar farmando aqui tá todo mundo pobre em dois minutos aí vamos tentar ver nós vamos conseguir farmar aqui né mas aí é já quero pedir aí um salve a galera né obrigado ter assistido gente não se esquece de se inscrever no canal próximo vai ser a heróica vamos ver como é que é a heróica aqui mano deve ser tenso bagulho a gente é deixa o comentário aí que vocês acharam do vídeo se vocês gostaram pessoal deixe joinha até o próximo vídeo aí galera vou pedir o salve aqui da agradecer mais uma vez aí galera da cal valeu mano se você não gostou aí esse flywood aí que bate do seu teste precisando estamos aí é isso aí mano mas e as outras terá vão fazer a heróica aí sabe né vou pegar 5k de reputação e tem a a nova tw que vai vir aí né tá já como corte já para próximo não é isso pessoal é o próximo vídeo de lá e alguém saiu de moto foi o adri na catraia dele valeu até mais pessoal fui valeu valeu